Que é a execução de sempre, que é o Pai dos pobres, considerado pela igreja o patrônio de todas as obras de na vida do mundo E ele possa derramar sobre vocês as graças e as bênçãos que vocês possam ser sempre E que se eleito forem, nunca esqueçam dos pobres Muito obrigado